A semana começa com chuva concentrada no nordeste e no sul do Brasil. Novas áreas de instabilidade aumentam as condições de chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul e a circulação de ventos ainda provoca nuvens carregadas na maior parte do interior de Santa Catarina e também no extremo sul do Paraná. Tem previsão de chuva na região de Foz do Iguaçu no período da tarde, mas sem grandes alertas. As temperaturas continuam baixas na região. Por outro lado, voltam a subir no sudeste e no centro-oeste do Brasil. A sensação é de calor, inclusive na região de Cuiabá. Vai ser um dia de grande amplitude térmica. A maior parte do norte e também interior do nordeste com tempo firme nesta segunda-feira. Mas tem previsão de chuva em vários momentos, desde Natal até o sul da Bahia. Por causa dos ventos que sopram do mar, a região de Salvador ainda continua com temperaturas baixas. A máxima não passa dos 24 graus nesta segunda-feira. Em Porto Alegre, máxima de 23 graus. Em Cuiabá, calorão de 37 graus. E em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima ainda chega aos 34 graus.